Querido Deus, mais um dia de quarta-feira está acabando o Senhor, já são 18 horas. Nós agradecemos por tudo que o Senhor liberou para nós hoje. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a crescer contigo diante de Ti. Fortalece-nos, segura em nossas mãos, Pai. Nos ajuda a caminhar e a sermos sempre sinceros contigo. Que no nosso coração não haja mágoa e que o Senhor possa habitar todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.